Eu me chamo José Alves, estamos de volta aqui com todos vocês, direto do grupo dos Passaricultores. Estamos aqui colhendo algumas dicas importantes aqui do grupo dos Passaricultores. Dicas essas que vai fazer toda a diferença no trato aí com as suas árvores. Acompanhe o grupo, inscreva-se no canal, comente aqui no nosso vídeo se você não é inscrito, inscreva-se agora mesmo. Você lhe disse, filhote tá dando trabalho, cara. Filhote parece que não quer se alimentar sem a mãe. Você vê que ele tá meio muqueado, meio triste. Entendeu? Cara, tá encabulado demais com esse passarinho, viu? Um passarinho desse tamanho, sem querer se alimentar. Meio preocupado, viu irmão? Preocupado mesmo. Hoje ele vai ser assim mais triste, não tá 100% não. Eu vou entrar com uma papinha na seringa, ver aí o que que vai acontecer. Rapaz, essa temporada tá complicada, viu Celidio? Eu recomendei ao Júnior, dono do passarinho, que tirasse ele dessa gaiola e botasse ele numa gaiola sozinha. Já que ele vai tratar, não precisa mais da mãe, porque pode estar ocorrendo que o Júnior trabalha fora, então fica fora de casa. Pode estar ocorrendo, é ele procurar comida com a mãe e a mãe tá batendo nele. Pode muito bem estar acontecendo isso. Por isso ele tá jururu e todo arrepiado dessa maneira. O ideal é tirar ele dessa gaiola, botar ele numa gaiola sozinha e passar a tratar dele na seringa. No palito, seja lá como for. Que aí com certeza ele vai se desenvolver. Penso eu assim. Se não for um problema, se não for um problema que já tenha vindo com ele. O Júnior acha que não, porque até ontem o passarinho tava bem. Os senhores dão uma olhadinha na irmãzinha dele, a fêmea, como que tá? Desenvolta, pulando pra lá e pra cá, piando, quer dizer... Outra aparência, né? Ele, lamentavelmente, por ser esse passarinho malandro, que ele observou isso que desde o começo que ele fica na dependência da mãe, esperando a mãe dar comida. E eu perguntei ao Júnior se isso já não pode ter vindo de filhotinho, de pequenininho, dos primeiros dias, já nasceu com problema. Ele diz que não, que se tivesse nascido com problema, não levaria o tanto que já levou vivo. Já teria morrido. Ele é malandro mesmo, e ele falou que tem muitos passarinhos assim. Malandro. Fica esperando a mãe dar comida e não procura uma comida. Mas, sinceramente, não sei. Gostaria da opinião dos senhores aí. Vê o que o senhor pode fazer por mim aí, seu José. Bom dia, pessoal do grupo. Bom dia a todos aqui. Ô, Celídio, aqui é o Messias. Olha, eu vou aqui falar pra você. O procedimento que ele tá fazendo com o Nátaly Baby, com o Oxidon, é o que eu praticamente faço aqui, comigo, na minha criação aqui. E a diferença tá no seguinte. Quando eu tenho bastante fêmeas, né? Quando eu ponho pra criar, tô sempre observando as outras. Porque eu tenho algumas fêmeas que criam até filhos dos outros, né? Tipo amacecas, né? Que seria a solução pra, no caso, tirar esse filhote e colocar, ou fazer uma troquinha, né? Ou colocar pra essas fêmeas, né? Como eu já fiz. E aí, o que que acontece? Ela vai passar a tratar ele. Porque se ela não tá alimentando ele, né? Só no bico fica difícil. Infelizmente, já fiquei em situações assim, que não tinha uma ama seca pronta, não tinha outra fêmea com os filhotes criando. E eu tive que continuar com ele até ele começar a pedir comida mesmo, e a mãe resolver a tratar. Do contrário, é complicado mesmo, né? A solução seria uma ama seca e passar, fazer uma boa farinhadinha aí, colocar um ovo adicional na farinhada, né? Com coccinon também, pra ela se alimentar e alimentar eles, né? É complicado, já passei por essa situação, mas o caminho que ele tá fazendo é o certo. Agora, se ele tivesse, né? Não sei se ele tem uma ama seca, uma outra fêmea que esteja criando, né? Pra ele fazer um revezamento, pra que ela pudesse tratar ele, né? Até ele vir desmamar e passar a se alimentar sozinho, né? Olha, o que eu posso falar é que o caminho que ele tá fazendo ali já é o certo, né? Infelizmente, a gente acaba, às vezes, tendo algumas perdas. Não tem jeito na criação. Mesmo se esforçando ao máximo, né? Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha algo a perguntar aos nossos participantes aqui do nosso grupo, você pode fazer essa pergunta aqui embaixo no nosso vídeo. Escreva pra nós, utilizando aí a área dos comentários, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.